Conta pra mim, Luquinhos, o que você acha dessa movimentação do... O mercado, ele tá passando por uma evolução na parte técnica, né? A gente viu agora há pouco a construção lá do Hospital da China. E, cara, a coisa que eu mais vi foram notícias das pessoas falando Pô, a China tá construindo um hospital em 10 dias. Todo mundo chocado, etc. Você acha que isso é algo que tá acontecendo mesmo? Ou é só notícias excepcionalistas? Como é que você vê a movimentação do mercado hoje pra tecnologia? Olha, eu vou usar uma frase sua. Minha? Sim, quando a gente conversou, falando assim Não, o Estil Premium é o futuro. Não, o futuro não. É o hoje. Então, é o que tá acontecendo hoje. Não é uma parada que vai acontecer amanhã, não. Já tá acontecendo. Então, não adianta você ficar olhando pro lado. Porque, cara, é o setor que menos evolui. Então, a gente tá falando de inovação. O cara que executa a obra há 70 anos atrás tá do mesmo jeito. O mesmo processo, se constrói uma parede, aí você tem que descamar aquela parede, arrancar entulho daquela parede pra você passar um conduíte. Cara, é uma parada que não tem futuro. Não tem futuro. Então, assim, se não tiver jeito, cara, a sociedade, ela sempre anda mais rápido do que as leis, né? Mas, sim, estão criando leis pra construções mais sustentáveis, porque 80% do resíduo é da construção civil. É muita coisa, é muito resíduo. Então, não só nesse ponto de vista, que eu acho que governamental vai cacar. Não, eu te digo mais, que é um cálculo que poucas pessoas fazem. Construção tradicional normalmente é o quê? 25, 30% de perda, né? Sim, sim. Eu já vi obras, já que te bateu 50, essas daí morrem. Pelo amor de Deus, eu tiro na cabeça. Só que o que acontece? Construção a seco é 5% de perda no máximo. Fica 2, 3%. Só que você sabe que as pessoas não calculam, e eu te digo isso, porque, toda vez que eu paro, pra cá, aquelas pessoas surpreendem. Uma parede de alvenaria pesa, normalmente, em média, uns 150 quilos por metro quadrado. Uma parede de drywall de steel frame pesa 25, 30, 35 quilos. Ou seja, a gente tá falando... Não, mas não é só do material que você usa pra construir. Mas é perda, ou seja, 5% de 35 quilos, versus 25% de 150. Olha o volume de material que você tá jogando fora. E aí eu acho que não é só lixo, eu acho que é dinheiro, né? É dinheiro, que você tá pegando o seu dinheiro, rasgando. Literalmente, você pegou aquele material, jogou fora. Aquele volume você jogou fora, no lixo. Então é um negócio, assim, que eu acho que as pessoas, elas estão começando a parar pra fazer conta agora. E uma coisa que eu falo... Por que eu falo até, Lucas, que o steel frame é agora? Não é o futuro, é agora. A quantidade de cliente final que me procura pra eu construir pra eles é absurda. E eu fico até triste, que tinha que ser arquiteto, tinha que estar sendo engenheiro, tinha que estar sendo o pedreiro. Falando, porra, vamos oferecer isso aqui, ó, pro cliente final, pra dona da casa, né? Pro dono do escritório. Cara, eu fico louca, que eu falo, gente, como é que pode? É um movimento contrário que eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse ver. O que tá acontecendo? Você tá sendo responsável por esse movimento no Brasil, né, cara? Parabéns. Eu não. Você sabe quem começou? Os Irmãos da Obra. Quando botou aqueles dois homens maravilhosos pra mostrar que eles só constroem com drywall, com steel frame, com de frame, você já foi a pessoa mais feliz da vida. Porque todo mundo sabe o que é isso agora, graças ao Irmão Alvaro. E se a pessoa não sabe o nome, você vira assim, olha, e aí aquela construção, igual do Irmão Alvaro, a pessoa, pô, eu sei, legal pra caramba, né? Eu falo, é isso aí. É cultural mesmo, isso é normal, são camadas que a gente tem que estar realmente desmistificando, quebrando crenças e mostrando que vai funcionar. E hoje tá saindo até mais barato, pelo nível de desperdício. Porque, o que que acontece aqui? Geralmente as pessoas, no Brasil como um todo, né, executam 90% e planejam 10%. É bem longe. Tem que mudar essa conta pra planejar 90% e executar só 10%, porque a pessoa executou em 3 dias. Foi 10 dias, né? É, 10 dias. 10 dias. Cara, planejamento. Não foi uma parada assim, uma planta baixa que eles fizeram aquilo, entendeu? Foi tudo compatibilizado com várias questões. Quantas gruas que precisavam e tudo mais. Pô, eu vi o time-lapse lá. Tinha grua pra todo lado lá. Tinha grua pra todo lado. E aí eu te digo que eu acho absurdo que tem obras no Brasil que funcionam sem grua, gente. Sem grua, cara. E bota o povo subindo escada no material, naquela cremalheira daquele tamanho. Quantas vezes por dia sobra aquela cremalheira, gente? Aí você quer medir o desenvolvimento tecnológico da sua cidade? É ver quantas gruas tem. É isso aí. É isso aí. Você quer... Pô, vamos lá. Quantas gruas tem? Cara, tem uma só na minha cidade. Tem uma só. Ah, tem. Pelo amor, eu comemora que tem. Imagina se não tivesse nenhuma. Não, acho que tem mais três. Tem mais três. E a galera tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. A galera que não tá correndo atrás, o cliente final tá correndo atrás. E você sabe que dentro dos meus cursos eu fico impressionada. Está aumentando o volume de pessoas que vão na minha imersão. Na imersão, tá? Na minha imersão de três dias, que custa dois mil reais a visto. Se for parcelado, acho que dá dois e trezentos. O cara paga. E vai... O cara quer... Eu juro pra você, já foi médico, advogado, dentista. Já foi um sushi man. Porque eles falaram, eu quero fazer a minha casa de chuframe. Mas eu não estou encontrando a pessoa certa pra construir pra mim. Nem projetar. Você acredita nisso? Ou seja, o cliente final já viu vantagens, quer e não encontra pessoas que fazem pra eles. Quantas pessoas estão deixando negócios na mesa, estão deixando de ganhar dinheiro, que não estão se atualizando. Eu tô ficando impressionada. É sério. Nessas horas que eu falo, cara, eu tenho que fazer mais curso mesmo. E a decisão que eu tomei desse ano de focar na dama dos dias é exatamente por causa disso. O mercado está carecendo de profissionais. É impressionante. É um negócio, é um movimento que eu vejo assim. E aí, o que que acontece? São poucos que mexem com isso. Não, e o que que acontece? É até bons profissionais que saibam montar um escritório lucrativo, igual você fala, né? Pra uma empresa, pra durar anos, né? Não é morrer nos dois primeiros anos, anos, igual o Sebrae fala. Então, é um negócio assim que eu fico assim, cara... Aí tem um povo que me xinga, né? Você sabe? Quando você começa a ensinar e mostrar as coisas, o povo me xinga. Você é maluco? Eu tô mostrando isso pros outros? E aí, você vai perder a obra pros outros? Eu falei, não, moço. Tem inglês pra todo mundo, né? O Brasil, cara, ele leva uma hora pra produzir o que o americano leva em 15 minutos, tá beleza? Cara, 15 minutos. Eu já ouvi falar que era bem discrepante. Capital humano, capital financeiro, capital tecnológico. Tem também a parte ali de ambiente de negócios perversos que impede a gente de evoluir, cara. Olha só, a colaboração, o compartilhamento, isso eleva o nível do mercado como um todo, né? Então, a gente não tem que pensar só na gente. Porque a gente fica preso um palma aí no nosso escritório, achando que isso que vai dar resultado pra gente. Quando a gente não se conectar com pessoas, não compartilhar, não aumentar nosso impacto, cara, não vai funcionar. Luquinhas, tô amando o nosso papo. Mas vamos encerrar pra ali, senão o povo daqui a pouco morre. Aproveita e conta pra mim uma coisa. Como é que a galera te acha nas mídias? Então, eu tenho o Instagram, Arquiteto Lucrativo, onde eu compartilho vários insights pra você ter um escritório bem sucedido nessa área. E eu tenho o meu escritório, que é o studio.lqn.arq. Então, começa e muda, onde você também pode ver um pouco na prática o que a gente faz. E agora você vai ter a galera do YouTube maravilhosa te seguindo, viu? E pegando umas dicas de como ganhar dinheiro de verdade, cara, com o Lucas Quintanella. Tá bom demais, tá bom demais. Luquinhas, muito obrigada. Foi maravilhoso ter aqui com você. E a galera do YouTube vai amar te paixão, pegar suas dicas de como ganhar dinheiro, montar um escritório lucrativo. Pegar também, vamos ler o mito do empreendedor. Que ninguém é bobo, né? Vamos dar essa dica bacana pra eles. E é isso aí, galera. Muito obrigada. Continua seguindo o nosso especial do Papo com o Especialista aqui no YouTube. Você vai ver várias pessoas de nichos diferentes. Não é só sobre drywall, steel frame, né? Construção acerta. É sobre construção. É sobre um mercado que tá crescendo, evoluindo cada vez mais no Brasil. Não é não? Então, grandes beijos. Tchau, tchau. Luquinhas, vamos pra cima. Tchau. 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 Tchau.